Música Eu tava falhando em me tornar FIP aqui na rede Kark galera E acabei comprando FIP galera Eu só tenho um pouquinho com ele agora tá Aí eu quero jogar umas partidas com vocês tá Então chega de enrolação, bora lá Olha os sistemas em pedras aqui Ótimo Eu acho que ele será mensal galera Saca A que acontece se eu comprar kits aqui galera Esse daqui que eu posso comprar Tem, Paceball Vamos comprar um Vamos comprar um Bom, porque esses aqui são os kits que eu vou comprar galera Aplicados 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 eu não sei Então eu vou só me interessar em cliente Bom Capaceio Antes de em que vamos para esses kits Bora lá Bom, vamos explicar aqui o Já passei Beleza E eu me considero galera, como eu não tenho falado pra vocês, a Red Sky é melhor que a Red Sky galera Que tá aí, por isso que eu coloquei sangue e sogar lá na Red Sky galera O cara pode se esquecer de ter co... Não 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 vai subir Bom, eu tenho uma família pra praia O que é isso? Droga, dragou Satanás, o meu pelo sempre se pega, galera Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.